34 corridas, 12 rondas, 10 países, 5 continentes, regressos, controvérsias, recordes, rivalidades, neve, granizo, sol, risos, lágrimas, felicidades. Tudo isto por um momento sob as estrelas. O pôr do sol de temporada. A 13ª ronda do Mundial da Superbike em direto a partir do Catar, de 24 a 26 de Outubro, na Supersport. O seu mundo dos campeões. Só na DSTV.